Ouvir 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 Essa lembrança Te amoresce Te consome Será remorso Ouvir 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 Ou será Que ainda Gostas De mim Dizem também Que quando Foram O meu nome Essa lembrança Te amoresce Te consome Será Ouvir Será remorso Que te faz Assim sofrer Chorar Chorar assim Ou será Que ainda Gostas De mim Ouvir 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 Te amoresce Ouvir Assim Ouvir Arrug Obrigado.